Só tem moleque preparado, o bonde é pesado Por isso nosso poder só aumenta Nosso instinto é vida louca, nós temos a vida boa Só entende quem tá dentro do sistema Dentro da nossa comunidade, nós somos celebridade A mídia já não se cansa em divulgar Quando nós botamos net na pista, as novinhas se excitam E já pede logo pra me acompanhar Cordão bolado de ouro, nós pendurado no pescoço Camisa da Cristian alto, pedra aspirante no corpo Bota um Nike no pé e vamos cair pra pista Com cheiro de chuan-chu, isso que atrai as meninas Dentro do nosso camarote, tu não vai se arrepender Novinha pode vir sem medo de se envolver Vem se envolver Vem se envolver Vem, vem, vem pra cá novinha Aqui no nosso mundo, tu se sente uma rainha Vem cá, vem se envolver Vem se envolver Vem, vem, vem pra cá novinha Aqui no nosso mundo, tu se sente uma rainha Aqui no nosso mundo tudo se sente Só tem moleque preparado O bonde é pesado Por isso o nosso poder só aumenta Nosso instinto é vida louca Nós temos a vida boa Só entende quem tá dentro do sistema Dentro da nossa comunidade Nós damos celebridade A mídia já não se cansa em divulgar Quando nós botamos net na pista As novinhas se excitam E já pede logo pra me acompanhar Cordão bolado de ouro Nós pendurar no pescoço Camisa da Cristian Audi Pedra girante no corpo Bota um Nike no pé E vamos cair pra pista Conchego de Juanchu Isso que atrai as menina Vem pro nosso camarote Tu não vai se arrepender Novinha pode vir sem medo De se envolver Vem se envolver Vem se envolver Vem, vem, vem pra cá novinha Aqui no nosso mundo Tu se sente uma rainha Vem cá Vem se envolver Vem se envolver Vem, vem, vem pra cá novinha Aqui no nosso mundo Tu se sente uma rainha Aqui no nosso mundo Tu se sente Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau